O terceiro preceito budista, não mentir. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota, esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser começar no budismo do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. E continuando a nossa série, hoje nós vamos falar sobre o terceiro preceito, sobre não mentir. E aí, se você não viu ainda os outros podcasts, você pode pesquisar aqui uns podcasts anteriores. E se você estiver assistindo pelo YouTube, vou deixar uns cards aqui para você assistir as outras partes, a parte 1 e 2. Eu estou fazendo isso compartilhando os ensinamentos de um livro do Tina Hahn, que é o livro Velho Caminho e as Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas de Buda, onde é a história da vida do Buda. E aqui o Buda ensina sobre os preceitos. E o terceiro preceito é não mentir. E ele fala assim. O terceiro preceito é não mentir. Não pronunciar palavras que criem divisão ou discórdia. Suas palavras deveriam estar sempre de acordo com a verdade. Sim, significa sim. Não significa não. As palavras têm o poder de criar confiança e felicidade. Ou podem gerar mal entendidos e ódio que podem resultar mesmo em crimes e guerras. Por favor, use palavras com o máximo dizê-lo. E aí eu queria, eu sempre gosto de fazer isso, trazer um pouquinho da minha experiência prática real para você ver como isso aqui funciona na prática. Eu estou tendo experiência de, eu estou de mudança, você já deve ter escutado em outros podcasts que eu estou me mudando e tudo mais. E eu estou tendo a experiência de conviver com a família da minha esposa. E nós, com as nossas palavras, nós temos que tomar o maior cuidado. Eu, por dizer algumas palavras inadequadas, aqui não é, esse preceito sobre não mentir especificamente, tem o não mentir, de não falar a verdade. Mas tem também a forma como a sua fala se comporta. Porque você pode dizer coisas que vão causar sofrimento. E eu disse algumas palavras, algumas coisas que, na minha perspectiva, não iam causar sofrimento ou nada, mas causou sofrimento em algumas pessoas. Pela questão de convivência, está morando aqui, na casa tem aproximadamente nove pessoas. É uma casa bem grande, a família é bem grande. E eu, por dizer algumas, pai, eu não sou perfeito, por mais que eu sou um praticante budista, às vezes nós falamos coisas, colocamos palavras erradas e tudo mais. E eu disse algumas coisas que foram totalmente inadequadas e que causaram um certo tipo de sofrimento para os meus sogros, para o meu sogro e minha sogra. E depois nós tivemos uma discussão em família, todo mundo assim, por várias e várias coisas que foram se acumulando e me disseram, olha, isso que você fez me machucou muito, eu não falei nada, me disseram. Eu não falei nada porque não queria causar problemas, de dizer assim, ah, vocês estão morando aqui, então vocês não podem falar nada. Então a gente ficou quieto. Mas tal e tal coisa que você falou machucou muito, não foi legal. E realmente eu reconheci que a gente também, nós temos as nossas qualidades, mas quando nós erramos, nós também temos que assumir os nossos erros. Por quê? Se a gente não sabe no que a gente está errando, porque a gente não viu que aquilo era um erro, como que nós vamos melhorar? Então a melhor coisa em relação à fala, e aqui está falando não mentir, é incluindo tudo isso, é pensar. E eu já havia pensado nisso, já venho refletindo sobre isso, sobre esse preceito há muito tempo, que é assim, a minha sugestão, baseada na minha própria experiência e nos problemas que eu mesmo causei, sofrimento através da fala, que é assim, sempre que você for falar, se pergunte, essa fala vai trazer sofrimento ou vai trazer benefício, ou vai ajudar em alguma coisa? Se for ajudar em alguma coisa, se a sua motivação, sua intenção for ajudar, e alguém te pedir, te perguntar, você emite a sua opinião. Se ninguém te perguntar, você fica em silêncio, ou se você pensar ou imaginar que aquilo que você vai dizer vai causar algum sofrimento, você também fica em silêncio. Então é muito importante com que a gente preste atenção no que a gente está dizendo, dizer palavras verdadeiras, e o meu mestre, o monge Gensho, ele fala assim, O fato também desse preceito de não mentir é assim, é também não dizer verdades em momentos impróprios. Por exemplo, uma pessoa que você conhece, passa por você e fala, nossa, como é que você acha que está a minha aparência, como é que você acha que eu estou? E você vira para a pessoa e fala assim, nossa, você está acabado, hein? Nossa, mas você está velho. Você não vai falar isso. Por mais que pode ser uma verdade, se a pessoa tem 70, sei lá qual idade, mas se a pessoa for mais velha, se é 50, 60, 70, 80, não importa a idade. Então você não vai dizer essa verdade porque para a pessoa pode machucar. Então você, nossa, que legal que você está fazendo exercício, você está muito bem. Você está dizendo uma inverdade, porém aquilo, a sua motivação é não causar sofrimento ao outro. Um exemplo extremo também que o sensei dá, que eu vou parafrasear aqui, passa um rapaz com uma camisa vermelha para o seu lado esquerdo e de repente, dez minutos depois, passa um cara com uma arma na mão e fala, você viu um cara de camisa vermelha? Aí você vai falar a verdade, porque ele vai lá, você vai falar a verdade, ele vai lá e vai matar a pessoa. Aí você fala, nossa, passou, mas já tem umas duas horas que passou alguém aqui e ele foi para a direita. Ele foi para a direita. Então é só um exemplo para te mostrar que talvez uma verdade dita em um momento impróprio também cause sofrimento. E aí você está quebrando o preceito. E aí, resumindo de novo, a questão do preceito não é um mandamento, ninguém vai te julgar se você quebrar o preceito, ninguém vai te mandar para sofrer eternamente em qualquer lugar. No budismo não é assim. Os preceitos são faróis. Então você seguindo o preceito, você vai causar menos sofrimento no mundo para você e para as outras pessoas. Esse é o grande objetivo desses cinco preceitos. Ser um farol para você reduzir e causar menos sofrimento possível para você e para as pessoas. Esse é o grande objetivo. Então, Espírito, que de alguma forma você compreenda, e nós ainda temos dois preceitos para compartilhar. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.